Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem os encantos que te possuem Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas sereias, sempre sorrindo Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs tu és a vida que anda E a tardinha o sol poente Deixas sempre uma saudade na gente Copacabana, o mar eterno cantou Ao te beijar ficou perdido de amor E hoje vive a murmurar Só assim Copacabana Eu hei de amar Eu hei de amar Eu hei de amar Eu hei de amar Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem os encantos que te possuem Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas areias, tuas areias, sempre sorrindo Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs tu és a vida que anda E a tardinha o sol poente Deixas sempre uma saudade na gente Copacabana, o mar eterno cantou Ao te beijar ficou perdido de amor E hoje vive a murmurar Só assim Copacabana Copacabana, o mar eterno cantou Copacabana, o mar eterno cantou Copacabana, o mar eterno cantou Copacabana, o mar eterno cantou